GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Isaac Silva. O I S do Sertão. Sona aqui é a minha, sona aqui é a nossa, hein? Ela só usa roupa curta, só perfume é importado, metida patricinha, tira selfie adoidado. Mestinha tá em todos os lados, ganha a razão, mas foi a vaquejada que ganhou meu coração. Olha, todo fim de semana meu destino é conlegado, mas ver essa novinha me deixou paralisado. Já ia ganhar o boi, já tava no pé do morão, só não imaginava de perder meu coração. Ei, eu sei que tô apaixonado, sei que não vai ter jeito não, pois como vou derrubar gado, se ela derrubou meu coração. Eu sei que tô apaixonado, sei que não vai ter jeito não, pois como vou derrubar gado, se ela derrubou meu coração. Isaac Silva, O I S do Sertão. Tá tocando o seu paredão, todos os lados, a saquejada do Brasil, hein? Ela só usa roupa curta, só perfume é importado, metida patricinha, tira selfie adoidado. Mestinha tá em todos os lados, ganha a razão, mas foi a vaquejada que ganhou meu coração. Olha, todo fim de semana meu destino é conlegado, mas ver essa novinha me deixou paralisado. Já ia ganhar o boi, já tava no pé do morão, só não imaginava de perder meu coração. Ei, eu sei que tô apaixonado, sei que não vai ter jeito não, pois como vou derrubar gado, se ela derrubou meu coração. Eu sei que tô apaixonado, sei que não vai ter jeito não, pois como vou derrubar gado, se ela derrubou meu coração. Eu passei o Chico Santo! Fala, professor! Fala, professor! Você me perdi um tempo, só me diz por quanto tempo tenho que esperar, essa sua indecisão não posso suportar, melhor abrir o jogo, melhor abrir o jogo, pra ninguém se machucar. Não venha me julgar por causa dele, não tenho culpa da borrada dele, eu acho que você não entendeu, que esse coração é meu. Não venha me julgar por causa dele, não venha me julgar por causa dele, não venha me julgar por causa dele, não venha que eu posso ser melhor que ele, eu acho que você não entendeu, que o seu verdadeiro amor sou eu. Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Ai, como é bom Isaac Silva, O.I.S. do Setão Bora, fregador Em nome de Agra Sousa, produção É sexta-feira de novo, eu já tô cheio de greia O porro de jumento, chupei pisco, surto de véia A barra foi tão feia que eu esqueci meu nome Eu chamei cachorro de caixa e calem de alixão Sexta-feira de novo, já tô cheio de greia O porro de jumento, chupei pisco, surto de véia A barra foi tão grande que eu esqueci meu nome Eu chamei cachorro de caixa e calem de alixão Chama, chama, chama na pressão Eu vou pro porro, bem vucana, chego de carrinho de mão Chama, chama, que eu tô bem vendreado Dancer com uma novinha, cê sabe quero viar Chama, chama, chama na pressão Eu vou pro forro, bem vucana, chego de carrinho de mão Chama, chama, que eu tô bem vendreado Dancer com uma novinha, cê sabe quero viar Sexta-feira de novo, já tô cheio de dreia Por porró de jumento, chupem pescoço de velha A farra foi tão feia que eu esqueci Meu nome é Chameca, Churro de Caixa e Calendia Sexta-feira de novo, já tô cheio de dreia Por porró de jumento, chupem pescoço de velha A farra foi tão grande que eu esqueci Meu nome é Chameca, Churro de Caixa e Calendia Alexandre Chama, chama, chama na pressão Eu vou pro forró bem vulcana, chego de carrinho de mão Chama, chama, que eu tô bebendo dreado Dança com uma novinha, cês sabe que era o viado Chama, chama, chama na pressão Eu vou pro forró bem vulcana, chego de carrinho de mão Chama, chama, que eu tô bebendo dreado Dança com uma novinha, cês sabe que era o viado Alô, defendo paredeão Chora nós aí, papai Ora minha petrolínea, show Paredão, filho de Deus, Alonçalita Luciará Isaac Silva Apaixona o coração Eu já tentei te esqueci, mas isso não deu certo E agora o que fazer? Se quando eu fecho os olhos lhe sinto por perto Sofro demais, comando Dez a dez ep são E só o que restou Foram mágoas no meu coração Me perdoa por eu te fazer sofrer Mas me perdoa por não ter agido certo Daqui e agora longe de você eu te quero por pé Vamos reatar a relação Me tira desse beco sem saída Quero viver a vida com você sem outra despedir Paixona Brasil Paixona Brasil Se quando eu fecho os olhos lhe sinto por perto Se quando eu fecho os olhos lhe sinto por perto Sofro demais, comando Dez a dez ep são E só o que restou Foram mágoas no meu coração Me perdoa por eu te fazer sofrer Mas me perdoa por não ter agido certo Daqui e agora longe de você eu te quero por pé Vamos reatar a relação Me tira desse beco sem saída Quero viver a vida com você sem outra despedir Meu parceiro fregador Alô galera de Trindade Meu parceiro Agassuza Prozão Obrigado pela canção menino Essa daqui é minha Pra tocar no seu paredão Depois de tudo que passei agora quer voltar Manda mensagem meu pv tá faltando implorar Olha todo mundo já viu o que tá acontecendo Agora que eu não quero mais você tá me querendo Eu passei dias e semanas na amizade em barra Eu quase virei pé de cana por venta de amar Mas eu cansei já deu valeu já chega de amor O seu cupido vagabundo me faça um pavor Quando chega a minha vez de amar cê finja que não viu Porque sua flecha do passado pra mim foi barril Dá tempo indeterminado pro meu coração Porque o tadinho não aguenta mais viver de ilusão Quando chega a minha vez de amar cê finja que não viu Porque sua flecha do passado pra mim foi barril Dá tempo indeterminado pro meu coração Porque o tadinho não aguenta mais viver de ilusão Pra tocar no seu coração bebê Ao vivo em Uberlândia em Minas Gerais Alô minha tetralina Alô Aliqua alternativa Você ocorriu tudo que passei e agora quer voltar Manda mensagem meu pro evita falta de implorar Olha todo mundo já vê o que tá acontecendo Agora que eu não quero mais você tá me querendo Eu passei dias e semanas na amizade em barra Eu quase virei pé de cana por venta de amar Mas eu cansei já deu valeu já chega de amor O seu cupido vagabundo me faça um favor Quando chega a minha vez de amar, cê finge que não viu Porque tua flecha do passado pra mim foi barril Dá tempo indeterminado pro meu coração Porque o tadinho não aguenta mais viver de ilusão Quando chega a minha vez de amar, cê finge que não viu Pra mim foi barril, dá tempo indeterminado pro meu coração Porque o tadinho não aguenta mais viver de ilusão Em nome de M.H. Estúdio E a paredinha, pé pra finga, show, hein Isaac Silva, O.I.S. do Sertão Olha o repertório novo do I.S. aí, papai Bora minha pesadinha, caceteira Acordei bem, mocego, gosto de cana na boca Comóide, rapariga, dormindo tudo sem roupa Um monte de garrafa seca, mensagem a todo instante Agora que eu lembrei o que é que eu aprontei ontem Mandei foto pra ex e fiquei com mais de três Inventei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a mudinha de jeito no instante Ela falou se meu cesto foi de mantê-lo Imagina o sábado, o sábado, o sábado Eu acordei foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo o sábado, o sábado Eu acordei, foi doido, se ontem, tem que sentar, então hoje vai ter de novo É pra atorar no varelo Alô, alô, quando eu gravei Acordei, bebo, cego, gosto de cana na boca Com a morte de rapariga dormindo, tudo sem roupa, monta e de garrafa seca Mensagem a todo instante, agora que eu lembrei o que é que é uma proteão Mandei foto pra ex, fiz amor com mais de três Invertei de fumar uma carteira, de uma vez peguei a mudinha de jeito No instante ela falou, se meu cesto foi desmantelho, imagina Sabado, 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 eu acordei, foi doido, se ontem, tem que sentar, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado, eu acordei, foi doido, se ontem, tem que sentar, então hoje vai ter Sabado, sabado, eu acordei, foi doido, se ontem, tem que sentar, então hoje vai ter de novo Sabado, sabado, eu acordei, foi doido, se ontem, tem que sentar, então hoje vai ter de novo Rasga, papá, é repertório novo do I.S. aí Bora, vrengador Alô, Pizeira e Pena Forte I love you Isaac Silva O.I.S. do Sertão Quando eu sou, engole a batida Mas hoje é sexta-feira, dia de torrar, salário da becunda e rapariga Fuma cigarro, ao contrário, essa ruiva é ruiva mesmo Mastiga abelha com mel, manda foto pra ispelado com três de um motel Sextou, 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 eu sei E aqui do sextou-feira, tu vai sentar mais uma vez Eu, parceiro, era da divulgação Ipetola, linda, perna, buco, paredinha, pé, papiga, arrasta pra cima, papá Hora de roda, produção Mas hoje é sexta-feira, dia de torrar, salário da becunda e rapariga Fuma cigarro, ao contrário, essa loura é loura mesmo Mastiga abelha com mel, manda foto pra ispelado com três de um motel Sextou, 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 eu sei E aqui do sextou-feira, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E aqui do sextou-feira, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei E aqui do sextou-feira, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E aqui do sextou-feira, tu vai sentar mais uma vez E aí Uh, hasta a próxima menina de lugar, sucesso Parretão escritório Salou Parretão Mangalão, estamos junto Petrolina Galera da areng nearby Aperna alguma Will, estamos junto Bangla Souza Produção Ai como é bom Meus amigos me diz Bora ficar bebo Que hoje rola a boate de estilo Rio de Janeiro Bora cuidar na vida Que o DJ é meu parceiro Empurra sem contoneira Boate vira piseiro Empurra sem contoneira Boate vira Solta o piseiro DJ Tu não tá entendendo não Os playboy tão no passinho A capital e o sertão Solta o piseiro DJ Tu tá desatualizado Agora até as bandas Tão imitando teclas Solta o piseiro DJ Tu não tá entendendo não Os playboy tão no passinho A capital e o sertão Solta o piseiro DJ Tu tá desatualizado Agora até as bandas Tão imitando teclas Meus amigos me diz, bora ficar bebo Que hoje rola a boate estira o Rio de Janeiro Bora cuidar na vida que o DJ é meu parceiro Empurra sem cotoneira a boate vira piseiro Empurra sem cotoneira a boate Solta o piseiro o DJ, tu não tá entendendo não Os playboys tão no vasinho a capital E o sertão solta o piseiro o DJ, tu tá desatualizado E agora até as bandas tão imitando os teclas Solta o piseiro o DJ, tu não tá entendendo não A capital e o sertão solta o piseiro o DJ, tu tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando os teclas Alô MHR Estúdio Bora, tô, tu encarrega os britos pra falar Faredão a galhão, já não é bem Faredão a galhão, já não é bem Faredão a galhão, já não é bem